E mudanças na reforma tributária podem prejudicar pagamento de vales alimentação e refeição para trabalhadores. Saiba mais na entrevista da repórter Riva Kram. Mudanças propostas na reforma tributária podem resultar no corte do vale alimentação e vale refeição dos trabalhadores. Isso porque os benefícios fiscais concedidos às empresas em programas de alimentação dos trabalhadores podem ser revogados e aí os empresários não poderiam mais deduzir do imposto de renda o que gastam com o pagamento dos vales. E para falar sobre isso a gente conversa agora com o presidente da Abrazel Goiás, Danilo Ramos. Danilo, explica para a gente, isso realmente pode prejudicar que o empresário pague os vales para os trabalhadores? O fim da dedução do vale alimentação no imposto de renda da empresa que está pagando, ela não só vai atrapalhar o empresário pagar o vale alimentação para o seu funcionário, como ela vai atrapalhar a vida dos restaurantes em si, dos restaurantes e dos bares. Porque o funcionário vai diminuir essa demanda para o nosso setor, o que é um mercado que é muito grande, que é um mercado de vales alimentações e tiques de alimentações. Danilo, qual é a avaliação do setor empresarial, esse diálogo que vocês fazem? Existe algum tipo de mobilização que está sendo pensada? Como é que vocês avaliam isso? Você, na isenção fiscal de vale alimentação, você não só está tirando a tributação, você não só está colocando essa empresa para pagar mais imposto, você está atrapalhando toda uma cadeia produtiva. A Brasel tem estudo de que cada um real, um real que o governo investe nessa dedução de imposto de renda, ele acaba arrecadando na ponta mais de R$ 2,80. Porque esse restaurante que acaba recebendo esses valores de vales alimentações e refeição, ele vai estar aberto e pagando imposto que ele estaria deduzindo de outra empresa na questão do imposto de renda. Obrigado. Obrigado.